O Pai é leve, glórias a Deus, eu agradeço a Deus, o nosso Henrique, o meu lado está aqui a noite, a noite e o Cândido, o nome do Senhor, pode ser que o teu nome, meu Pai. Dá uma, eu acho que ela é a paz, dá uma manai, 150 metros, ali no trilho, 13 anos atrás, eu estava com 20 em pedra, estava usando droga, estava conhecido, falei para o Senhor de Deus, e falei para o Senhor, Senhor, me liberta das drogas, me tira, Senhor, desse filho, seu marido, Pai, que o Senhor usou o seu filho e hoje estão 13 anos servindo ao Senhor. Senhor, de 150 metros, eu passei ali, professei com Deus e falei, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por estar indo para casa, Senhor, eu era para ir na rua, eu era para ir no centro, comia comigo do lixo para comer, não tenho vergonha de dizer, e hoje estou aqui para glorificar o nome do Senhor, eu quero descer para vocês, fica filho na promessa de Deus, não desiste, muitos falaram para mim no centro, amigos meus, que se criou-se comigo, tu não guarda nada, tu não guarda nada, mas Deus estava olhando para mim, porque Deus é maravilhoso, fica filho na promessa de Deus, não desiste, eu já tive cento de revolver.